Foi um privilégio ter a oportunidade de criar uma exposição de site específico para este desafiante lugar e trabalhar com pessoas tão competentes como a Equipo que administra esta instituição e também com Fernando Castro Flores e David Santos, autores de dois magníficos ensaios para o catálogo. E essa vez que os artistas não param, e aqui estou à hora, em Itaier em Lisboa, ponendo em prática algumas ideias para futuras pinturas. Estes são momentos em que o trabalho de laboratório continua no estúdio, ponendo em prática ideias, umas mais utópicas e loucas que outras, como sempre sucede em estas ocasiões. E nestes tempos complexos para todos, devemos ser resilientes, determinados e principalmente criativos, já que podes comprovar que são as diversas disciplinas artísticas lá que nos mantêm mentalmente saudáveis e nos ajudam a distinguir o verdadeiramente importante de lo que és acessório. Música